Foi assinado no passado dia 14 de abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho, o protocolo no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência para a Implementação do Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas, entre a área metropolitana do Porto e os municípios de Espinho e de Vila Nova de Gaia. O Acordo do Plano de Ação da Operação Integrada do Território de Intervenção AMP Centro-Sul, assinado entre a AMP e os municípios de Gaia e Espinho, compreendo um investimento global até ao montante de 20.265.000 euros, cuja execução terá como data limite 31 de dezembro de 2025. Os objetivos estratégicos passam por aumentar o sucesso escolar, qualificar e capacitar a população adulta, sobretudo a que tem especiais vulnerabilidades, diminuir o isolamento social, promover o acesso à cultura, dinamizar vivências a nível da saúde física e mental, ou, ainda, potenciar ecossistemas de empreendedorismo e inovação, a par de práticas de sustentabilidade ambiental. As pessoas estão primeiro. É preciso, efetivamente, termos aqui uma nova forma, mais inteligente e eficiente de aplicarmos os nossos fundos. e nós, tanto nesta matéria como noutras, temos, efetivamente, concretizado aquilo que aqui foi dito e muito bem, que é pensarmos globalmente e agir localmente. Isto vai desde uma visão regional até quase nacional, regional, metropolitana, e que depois incide em problemas muito específicos das nossas freguesias. Este programa específico nos vai permitir criar ferramentas e estratégias para que possamos intervir de uma forma muito específica e muito eficaz. Estiveram presentes na assinatura do Protocolo a Comissão Executiva da AMP Área Metropolitana do Porto, o Presidente da Câmara Municipal de Espimo, Miguel Reis, e o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Rodrigues. Aplausos